Yellow é a história de uma estrela, uma estrela cadente, que tem um brilho especial. Na verdade é uma história de cada um de nós que tem um brilho particular, que tem o seu próprio brilho. Yellow é uma história sem texto, uma história para que cada um de nós possa construir, na verdade, a relação entre a história de Yellow, da Estrelinha e a sua própria história. Ela foi pensada por um segmento, inicialmente, de creches, de educação infantil, ou seja, por um trabalho que valorize cada uma das crianças para a construção do que a gente chama de autorrespeito, que é primordial para as relações de convivência que essa criança vai estabelecer. Porém, este livro, além de ser para a criança de 0 a 3, é um livro que pode ser pensado para a criança de 0 a 99, exatamente porque fala do valor de cada um e do brilho que cada um tem particularmente. Eu convido você para conhecer a história de Yellow, que é a minha história e que pode ser a sua história também.